Julião Cardoso na área, e vocês já sabem, esse daqui é seu novo canal de reaction É o seu novo canal de reação no YouTube Brasil Vamos lá, vamos reagir, vamos assistir juntos, mano Cypherbox 7, ADL, CHS, Coruja BC1 e Dexter, mano Produção do DJ Leo Casa 1 O nome da música é Pragmático, tá lá no canal do Happy Box, beleza? Final do vídeo a gente troca mais ideia Puta merda, mano, vem pedrada por aí, certeza Fone no ouvido, play Caralho, Cypherbox 7, ADL, CHS, Coruja BC1, Grande Dexter, velha guarda do rap nacional Essa nasceu, se anestesia, nasceu free, calculista Fiz os versos especialista em assassina racista Não acredito na mídia, essas emissoras fingem Ninguém passou a notícia da morte lá no Habib Se espancaram o garoto, depois arrastaram o corpo Enquanto tu assiste as fofocas do Neymar e a Marquezine Tamo indo pros estádios pra matar por causa de time Meus amigos tão morrendo, eu gritando favela vive É a polícia mercenária, jogar bomba em professor Jogar spray de pimenta na cara dos estudantes Agora os policinha vem me jogar o caô De que não vão trabalhar pra não enfrentar os manifestantes Esse é o país do carnaval, é natural, acha normal Tu criar sua filha como se fosse objeto sexual Dessas que vendem das caixas com etiqueta plastificada Programada, arrumar casa e fazer dança sensual Eu sou rap nacional pela favela, o hip hop sem performance Pra virar cadeiras do The Voice Pra quem diz que bandido bom merece a morte Tô com Cabral e Michel Temer amarrado aqui no poste Liguei pro Diomedes, pedi uns caixão emprestado Vou matar uns prefeitos, senadões, deputado Eu analisei a situação que no BM o mundo é o cão Essa sci-fi é pra deixar vocês tudo sem reação Minha escola era Lapa, eu nunca matei aula Morra, mano, fiquei sem reação mesmo, véi Essas fases chatas com uma sede eu passo útil Mas sem dar importância eu passo ontem, eu passo útil Os falam de Didi e Chong, outros de Hitchcock Sabem de Big Brother, pouco de Hip Hop E a cena se locomove, uns dizem que mais pro pop Outros só querem pop, mano, então não fode Rap não te proponho Eu sei que o sonho é alto, não tenho medo do tombo Pergunta te faço, eu chego de queixo ou no Quanto teu patrão te paga pra desistir do teu sonho Joga fumaça pro alto, bloco sete, bateu cabeça, tudo cheio é fato Eu faço é rap, vivendo agora que já sonhamos Desde moleque, então é melhor cê dar valor O que eu faço a cada treque Uma prece para os deuses, grana todos os meses Conto em todos os blocos, hoje eu devo todos eles Faço disso o meu karma, hoje eu tô tipo asma Cuspindo rimas tipo palos Sobrevivendo no inferno, entre castelos e ruína Dos barracos de madeirite aos palácios de platina Escolha seu caminho, esse é o raio X do Brasil Com os filhos dessa pátria o sistema não é mais gentil Fortificando a desobediência, X da questão Seja como for, escute a voz do coração Agonia do morro, entra adolescência o crime Cartão postal bomba, não de capro nesse filme Ainda há tempo, basta querer enxergar Vamos voltar à realidade, é hora de acordar Nos privaram da liberdade, nossa luta é todo dia Antigamente quilombos, hoje periferia causa e efeito Corpo e alma, rap na veia, meu raciocínio quebrado Dá nó na sua orelha, traficando informação Fortificando a desobediência, pra ter uma opção de uma saída de emergência A marca da besta na mão é o seu controle remoto Me enxergue, além da tela e renasce igual flor de loto Seja o que você quiser, foda-se os picos Era do caos pessoal, TV, Senado, bem-vindo ao seu No mundo sem cortezinha, vejo buraco ao chão natural Às vezes enxergo além da razão Vindo nada me faz querer tudo Sem mimimi, esse é o glorioso retorno Eu nem faço questão de engolices rap Pra não me dar indigestor, não sou galã Minha poesia é crime com mensagem, mas fazer o quê? Se elas gostam de ouvir verdade, verdade que eles não têm No bloco de nota do iPhone, cês acham que eu não tô vendo Eu tô voando tipo drone, foda-se esse cone, eu tome Nike ou Ambercromb, vão combi, seja homem Tem gente que nem come, eu não arrumo treta com MCs Minhas tretas são de morte, assassinato e corte no serrote Cês dizem ser vilão, mas são atriz Vocês são filial, somos matriz Vendo além do próprio nariz, sem críticas construtivas Adoram ver inveja, bebendo a minha cerveja Do bolo somos cereja, a meta é ganhar, trabalhar pra si E cês vão ver que tá no tema, é bem mais que coquinha e renesci Sua ideia é segrega, a fama cega Dizem tá dega, não, tá tudo errado, então sossega Aqui não tem a minha, é só negócio Político morcega Outros não querem justiça, que é talega E meus parceiros querem ser Escobar E eu canto aí igual Caetano Veloso Soldado quer ser capitão, nascimento Querendo meu filé, mas só vão roer osso E alguns pivete querem ser Neymar Talvez o próximo Fernando Beiramar De qualquer forma é cascadura igual cimento Se aprender a ler tudo, cuidado é pouco E sou eu mesmo, paulistano, da gema versus sistema Dexter, Fênix, oitavo anjo, preto, problema Aqui não tem disso e me disse Se eu me arrepio com Dexter, Fênix Heavy compromissado de mim, só compromisso humano E vamos que vamos, nada pode nos parar O amor venceu, a guerra e sempre vencerá Durma com os anjos, criança, a gente ora por ti A estrada das fadas é logo ali, aí, viva Não seja você mesmo o seu algoz Almeje um real, mundo mágico de óssea Mas um homem na estrada não dá, peça socorro Irmão, não queira ser mais um soldado do morro Pra muitos você vale o que tem ou o que faz Mas sem futuro, sem chance, logo jaz Batido passa sim, mas nunca desapercebido Quando menos se espera, já era, tá resumido Sua cota expirou, malandro subiu Pra resolver é rapidinho, um, dois, ninguém viu Aí tio, quem é? É, não precisa falar Discreção é o cartão de acesso pra poder chegar aqui ou lá Pode acreditar em qualquer lugar Pra ser respeitado tem que saber respeitar Porém quem é muito pai gosta de humilhar os outros É, mais cedo ou mais tarde recebe o troco Aos poucos ou não, mas geralmente, irmão O castigo desses bico vem de avião A lei da natureza é cabulosa, bandoleiro E Deus é poderoso, conexão do morro cantou Afirmou, e eu concordo, parceiro Sem Deus pra te guiar é como tá sem dinheiro É, pra onde ir? Que caminho seguir? Diz pra mim Na selva de pedra é assim, é assim Caralho, mano Caralho, mano Isso é de arrepiar, mano Porra Tá aí, mano Cypherbox 7 do canal Rapbox DJ, produção do DJ Leo Casa 1 O nome da música é pragmático, né Puta bicho Das reações de rap que eu fiz aqui De todas as reações de rap que eu já gravei nesse canal Essa foi uma das que me deixou mais em choque, mano Velho, eu não sei nem o que falar, velho Como o DK falou ali no início, velho Esse som aqui é pra deixar vocês sem reação Mano Tô sem reação Não, puta que par... Caralho, mano Não sei nem o que falar, velho Vai sair fora, mano Puta que pariu, mano Caralho, velho Velho Não dá, não dá, velho Não dá nem pra comentar Não dá nem pra falar aqui, mano Puta merda, velho Tu viu aí, primeiro A gente começou com a ADL, né, mano Com... Com... Porra, tô até tentando achar aqui, mano Puta merda, velho Pô, desligou, foi meu computador aqui, velho Beleza Começamos com a ADL, né, mano Com... Com o DK rimando, velho Puta merda, velho O bicho já, como eu falei ali Ele já chegou a dizer que vai deixar a gente sem reação O bicho foi foda de... Velho, o bicho já me deixou em choque no início ali, mano No início em choque Tu viu o que é que o bicho falou, né Velho, foi muito tanta informação Que eu não sei nem o que falar, velho Mas quando o bicho pegou e falou que Porra, a gente tá indo pro estádio pra matar, pra brigar, velho Pra matar o outro A gente tá indo pro estádio com camisa de futebol Pra matar o outro Né, nas torcidas organizadas Guerra e tal E tamo gritando Favela vive Para, né, velho Para, né Não é desse jeito, velho Cito aí a violência policial Né, geralmente nas manifestações Contra professores, né, mano Contra estudantes, né A gente sabe do exagero policial e tal Né, e... É complicado, velho É complicado, velho Eu até lembrei de uma música que o Emicida cita aí Ele cita mais ou menos parecido, né Que ele fala que... É... O professor do seu filho, né, velho Tá lá, velho E você assistindo a polícia bater e espancar o cara, mano Porra, é foda pra caralho Véi, não tem nem o que dizer, mano Quando o... É, foi todo mundo foda CHS também, foda pra caralho Agora o Coruja, velho Chegou fazendo referência a uma pá de rap nacional Ele citou vários títulos de álbuns Com títulos de músicas, do rap De vários grupos, velho Eu vi Racionais, eu percebi ele falando Música do Racionais MCs Música do BK Música do Rashid Marechal Criolo O próprio MVB O DMN, velho Zafka Brasil Acho que o Dexter também entrou Fazendo referência ali De muita gente do rap também, velho Eu vi os caras fazendo referência do AXL Porra, mano Muita coisa, velho Fiquei em choque mesmo, velho Foda pra caralho O Dexter quando entrou, mano Chegou e me arrepiei, velho Saca, assim Porra é E por que a gente se arrepia? Porque é legal a gente ver isso aí Ver a molecada do rap mais novo aí Que, por exemplo Coruja é BC11 Se a gente pegar a idade É moleque, pô Moleque é novo Aí você pega o Dexter, velho Que é a velha escola do rap Das antigas, né Você pega o ADL também Que não é tão novo no rap nacional Mas agora que tá aparecendo pra galera Com esse discurso periferia Esse discurso Esse discurso de protesto também Porra, é muito legal Você ver isso no rap A galera mais nova E a galera mais velha juntos, velho Porra, e tu viu o que a música falou, né, velho Puta merda, velho Eu fiquei em choque com essa música, velho Foda pra caralho Parabéns ao DJ Leo Casa 1 Produção foda O beat foda pra caralho, velho Todos os MCs estão envolvidos aí Tudo que trouxeram pra gente de conteúdo Eu não tenho nem o que falar Isso aqui, mano Isso aqui é pra gente assistir A reação do Guilherme 13, né Do Falato Z3, do Eduardo Duz e do Carlos Renzi Que eles fazem uma reação detalhada, né, velho Os bichos param o vídeo Escutam de novo Pegam partes da música Comentam rima Com certeza eu vou acompanhar a reação deles desse som Porque eu fiquei em choque, mano Não tenho nem o que dizer Se inscreva no canal Compartilha, dá o like Me segue no Twitter Julião React Me segue no Instagram Julião Cardoso Parabéns ao Cypher aí, mano Porra, o Dexter Pra mim Dexter e Coruja roubaram a cena aí, velho Mas parabéns a... Não, a DL também Porra, todo mundo, mano Parabéns a todos aí Tamo junto Um abraço, é nóis, mano Um abraço, é nóis, mano